Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreve, deixa like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Então pessoal, para o vídeo de hoje vocês vão acompanhar as minhas tarefas aqui em casa, que eu vou fazer o mata-bicho, o almoço e eu acordei há pouco tempo. Bom, os trabalhos de casa eu compartilho com a minha mãe, nós já fizemos, que são varer o quintal, arumar dentro de casa, lavar a louça, já fizemos. Então agora eu vou preparar o mata-bicho e depois eu vou fazer o almoço. Ah, e depois eu também vou gravar uns vídeos para o Instagram. Então quem não me segue no Instagram, por favor, segue e vai ver todos os vídeos, fotos, enfim, novidades que eu vou postando lá no Instagram. Vocês repararam que dá para ouvir o chilear dos pássaros? Pois é, está um dia lindo hoje, de sol e está com uma boa iluminação, por isso que eu vou gravar um vídeo para o Instagram. Eu gosto de gravar assim no período da manhã, quando está aquela iluminação boa mesmo. E eu gosto tanto de ouvir o barulho dos pássaros de chilear, principalmente naquele tempo em que eu passei lá em casa dos meus avós, lá em Ambani, eu mostrei para vocês. Quem não viu os vídeos da minha temporada lá em Ambani, eu vou colocar aqui nos cards, deste lado ou desse, não sei, e vai poder acompanhar a minha outra casa, outro estilo de vida lá no campo. Então acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem. E do nada eu decidi que queria comer moelas. Eu comprei essas moelas no mês passado e só eu é que faço aqui em casa. No mês passado eu não tenho tempo de fazer. Estão aqui, hoje é dia 11 e eu vou fazer hoje. Eu queria fazer só ovo frito e salada de pepino, mas eu quero moela também, porque deu vontade. Quando eu vou fritar ovo, eu não coloco sal. E como eu não gosto de gema mole, eu vou fazendo aqui óleo. As pessoas, os especialistas em fritar ovo, dizem que não se joga óleo por cima do ovo, mas eu faço. E as moelas já estão aqui também. Essas são pra mim e pra minha sobrinha só. Minha mãe não gosta de moelas. Então pessoal, a nossa interação aqui no bairro é ótima. Não tem pão na minha casa e tem uma moça que vende pão aqui na estrada. Eu já mostrei pra vocês, já fui uma vez comprar pão e ela é minha vizinha. Então quando eu não quero sair pra comprar pão, eu chamo ela daqui do muro e ela vem, eu entrego ela o dinheiro e a sacola e depois ela traz o pão ou traz aqui em casa ou chama também do muro pra levar. Então agora eu vou chamar ela. Tânia! Vou chamar, ela vira até o muro e eu vou entregar o dinheiro e vou comprar pão aqui mesmo em casa. É ótimo essa liberdade que a gente tem de falar com as pessoas aqui no bairro. Eu amo isto. Tânia! Então já fui no muro levar a sacola de pão sem que eu precisasse sair de casa. Então pessoal, tem vezes que eu gosto de comer na panela. Então eu servi aqui na panela. Não sei, será que aquela superstição de que quando a gente come na panela vai chover no dia do nosso casamento é só para homens ou para mulheres também. Não sei, mas eu gosto. Eu gosto de comer na panela e vou comer na panela. Então já tenho aqui a couve, aquela coisa de cortar na mão. Me cortei hoje. E quando a gente corta a couve a unha fica verde. Eu vou fazer o arroz. Agora quero mostrar para vocês uma coisa que espanta a todos aqui em casa. Olhem para esta botija de gás. Tão nova, bem pintada. É a primeira vez que a gente recebe uma botija tão bonita aqui em casa. E todo mundo que entra aqui na cozinha fica tipo Uau, que botija nova, linda. Seria bom se fosse sempre assim. Uma coisa que a gente faz questão de ter aqui em casa é o amendoim pilado. Porque facilita sempre na hora de cozinhar. Por exemplo, agora eu tenho que cozinhar depois de ir ao trabalho. Então se fosse para pilar amendoim, daria... É uma coisa que eu não gosto. Não gosto nem de pilar amendoim. Então o amendoim já fica assim guardado e facilita a minha vida. Então pessoal, a couve já está aqui pré-cozida. E eu quero mostrar para vocês um truque que eu uso para que ela não fique amarga. De certo que alguns de vocês já provaram uma couve e depois sentiram assim um amargo. Então eu vou mostrar o que eu faço para evitar que a minha couve fique amarga. Então o truque é o seguinte. Eu tiro a couve da panela. Coloco numa outra panela ou numa outra vasilha. Depois passo água fria. E aí eu vou apertar bem para tirar toda aquela água que é amarga. E a minha mãe que ensinou nesse processo eu sempre faço a couve assim. Agora eu vou apertar esta para tirar o excesso de água e devolver na panela. Simples assim. Agora eu confesso que tenho certa dificuldade em medir o amendoim. Eu costumo colocar a menos. e depois quando o carinho vai fervendo eu vejo que precisa de mais eu vou acrescentando. Agora o coco. Tia, eu posso apertar? Não, se não é carinho vai para a criança. Tem arreia! Não é arreia isso? É aquela parte de castanha fora do coco. Não é arreia. Tem gente que além de cebola coloca também tomate mas eu prefiro colocar só cebola. não é arreia. tudo. Não põe lá. Lé, afasta. Yey! Ui! Sal. E caldo. A few moments later. Pessoal, vocês lembram do dia que eu mostrei como minha mãe fez aquela chimma? Pois é. Ela foi na machamba naquele tempo da colheita e olha só o tanto de milho que nós temos aqui em casa. Primeiro temos que peneirar e depois mandar para a moagem porque agora ela não quer fazer aqui em casa. Temos milho para dar e vender. Então, estou aqui já a engomar o vestido. Quando eu vou gravar os vídeos para o Instagram eu preparo as roupas e engomar faz parte do processo para que elas fiquem mais bonitas nos vídeos para que valorizei mesmo. Já está. Agora vou gravar. Tchau, tchau. Então pessoal, eu tinha tanta coisa para fazer hoje. Eu nem falei para vocês que eu também vinha trabalhar, pois é, tive uma manhã super produtiva e já estou aqui no trabalho. E aqui onde eu estacionei, já comentei com vocês que tem algumas avenidas que tem o estacionamento pago até uma certa hora. Porque se a gente estaciona e não paga, o município quando passa para fazer uma espécie de vistoria das viaturas que pagaram ou não, eles vão bloquear o caro e depois terá que pagar uma multa... Ai... Eles vão bloquear o caro e depois terá que pagar uma multa para que eles possam desbloquear. E eu vou pagar agora. Agora, eu cheguei aqui no serviço às 14h e está até às 17h30, mas eu vou pagar só duas horas. Eu vou pagar duas horas, seja o que Deus quiser. E por hora, são 10 meticais, então eu vou pagar 20 e vou pagar através do M-Pesa. Toda avenida que tiver indicação de estacionamento pago vai estar assim. Eu estou aqui na Albert Littuli, estão a ver ali, das 17h30 até às 17h30. Pagar pelo 210 e é o que eu vou fazer agora. E naquela avenida lá, a Fernão Magalhães, ainda não está a funcionar isso. Então, se eu tivesse achado um lugar para estacionar lá, eu poderia ficar sem pagar o estacionamento. Estão a ver aí na Fernão Magalhães. Pagar é bem simples, ó. Não estou a fazer nenhuma campanha, tá? É só para pagar. Porque... Estão a ver como é? Eu vou pagar... Não, vou pagar por duas horas. Hoje... Hoje a matrícula... Eu insiro tudo em letras maiúsculas. Ah, 60 meticais? Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Vou iniciar o processo. Ah, agora sim. A matrícula... Então, pessoal, assim foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, eu estou com a pasta de costas. Eu já disse para vocês que eu gosto muito de usar pasta de costas no meu dia a dia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A água também, que nunca falta. Principalmente nesse calor. Meu Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês. Até a próxima.